Foi abandonada pelo companheiro Asmaris da PI-323 após uma briga de casal. O casal brigou, o companheiro parou e falou, desce! Epa! Que rolo, hein? Coloca a reportagem no ar. Marginal da PI-323 aqui em Paissandu. Polícia militar aqui no local e também a ambulância do SAMU para um atendimento. De acordo com informações, uma mulher, ela está sendo atendida nesse momento ali dentro da ambulância. Uma grávida de três meses. De acordo com informações, a mulher brigou com o marido e essa briga veio parar aqui nas margens da PI-323. De acordo com informações, eles brigaram e aí o homem trouxe a mulher aqui até as margens da rodovia e acabou abandonando a mulher que está sendo atendida neste momento pela equipe do SAMU. A mulher vai deixando a ambulância neste momento e vai sendo encaminhada ali para a viatura da polícia militar. A princípio, ela não tem lesões graves. Foi atendida ali pela equipe do SAMU e vai ser levada para casa pela equipe da polícia militar aqui de Paissandu. Aí a PM acabou levando ela para casa, até foi chamada a equipe do SAMU de Paissandu para atender a ocorrência e pelas informações que chegavam, teria acontecido uma briga de casal, a moça está grávida e o sujeito meteu a boca nela. Tem até informação que poderia ter acontecido, então uma agressão e ele falou, desce do carro, desce do carro. E ele mandou e ela teve que descer e aí depois foi atendida ali e aparentemente não tinha nada de grave com ela e também com a criança.